O que que eu to fazendo de não cristão? Filmbando! 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 Vamos começar a falar pela filmagem É, eu vou fazer nada de não cristão aqui Não tem nada graça, só que... Eu to... 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 Eu to só registrando Sobe, Zemeio, sobe! Hahaha Como passa isso aqui, ó Tá bem apontinho pra cair Agora eu não vou me apurar agora Tô prevenido, né? Tô prevenido, né? Você tem que passar a visualização assim... Não é? Não é? E eu que não tenho como escorrer Eita, cadê a batidinha? Agora é a cara de Israel Voltou lá, olha lá Já achava certinho Pera cara, você não tá vendo que eu tô com medo de cair? Você não tá vendo que eu tô com medo de cair? Você não tá vendo que eu tô com medo de cair? Você não tá vendo que eu tô com medo de cair? A queda de Israel A queda de Israel A queda de Israel Tá em apocalipse Acho que eu já ouvi isso no jornal Acho que eu já ouvi isso A glória hoje tá demais A glória é profética minha, tá pensando quem? E agora, como é que eu vou fazer? Pula, Lucas Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo Enquanto é alto só vai até aí Bora Vem, tu tá mesmo filmando, cara? Vem, tu tá mesmo filmando, cara? Vem, tá filmando, velho Vai Pera aí, deixa eu só pensar Eu tô com medo Eu tô com medo Essa fiadura não vai até lá, não? Agora me trouxe Vai, meu filho, vai Vai na pé, vai Vai, ó, eu pego Eu vou cair Olha lá Eu vou cair Olha Eu vou cair Vai. Vai, ó Presta atenção Vai puxar ali, vai soltar Olha lá Vestica Presta atenção, Glória Se você cair, você não vai dar nada Olha só o que eu ia lá Olha só o que eu ia lá Ah, para deste onda Não é só um saco de batata Eu sou um saco de batata adolescente Tem que puxar, vai pra lá até não Ah, tá, entendi agora como fazer Aqui ó, trabalhar, trabalhar, trabalhar Não fizeram nada, aqui ó Lucas, vai pra baixo Aqui, Landinho, vamos pra aqui ó Bicho, preguiça Não, tá, tá Sem dúvida Ixi, vou ter que cortar, 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 cortar essa parte Vamos lá fora, resolver Andressa, não tem mais o que fazer não, velho? Tem Já deu, né, né É o contraste social aqui Enquanto todo mundo trabalha Lancho Lancho, assim Porque não se mistura É verdade, ela tá aqui dentro de toda Essa pessoa trabalha nessa igreja Tá ali ó A pessoa que trabalha tá ali Assim E aí Tem que vir Physical É Boa Bua Boa 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 Legenda Adriana Zanotto